Música Voltamos diretamente aqui do Espaço e hoje, show Boate Azul, Jean Giovanni e Edson, ou Edson, Jean Giovanni, como é apresentado na propaganda, vocês vão achar que é dupla sertaneja, mas eu garanto que é, não, não é não. Gente, Romualdo e Ronaldo, a família Magro Júnior com a gente hoje, muito legal, gente, com esses dois aqui há uns 20, uns 20 anos, você tá bem? Tudo bem, Edmira, amigo do Click Noite, prazer estar com você de novo aqui. Semana passada nós nos encontramos aqui. Com a estação inusitada, né, peço desculpas aí. Eu tava entrevistando a Juliana Bontorin no show do Maurício Maneri, Romualdo eu conheço há 20 anos mesmo, a gente se conhece, né? Tava aqui entesipando, ele chegou e deu uma cadracada assim por trás, né, abraçou com gosto, até porque a gente tem intimidade, amigo pessoal, aí ele não sabia que ele nem tava ao vivo e nem gravando, né? Não sabia nem que você tava, achei que você tava batendo papo, aí a gente deu um abraço aí porque não te via, aí acabei participando um pouquinho com você lá. Mas vale parte porque a gente é muito amigo. Nós temos nossas intimidades. Nossas intimidades, nossas histórias, e que longa data, né? A rede Farmaformas que o Romualdo tinha aqui no ABC, foi um dos nossos primeiros patrocinadores há 21 anos, 20 anos. 20 anos atrás, a gente apostando aí, um apostando no outro, né? A Farmaformas era nova, aí você também ouviu no programa, foi um casamento bacana, a gente ficou juntos aí um bom tempo. Aí ele resolveu ficar rico, para com a farmácia e vai fazer construção no interior, é isso? Isso aí. Mas ele frequenta mais Santo André que eu, né? Ele de fora visita mais as... Tá sempre por aqui, né? É, tá sempre. Como é que tá a empresa? Você tem a farmácia, né? A rede, você continua no ramo, né? No ramo da família. Sim, ainda continuo no ramo farmacêutico, farmácias no Parque das Nações Camilópolis e... Tá indo bem? E via e-commerce o mundo é o limite. É algo que todo mundo descobriu e quem aproveitou essa maré, tá conseguindo dar uma boa, não é dada de braçada, né? É até uma necessidade do mercado, né? Regionalmente você cresceu muito a concorrência, aí você vai buscar outros mercados. São três unidades, é isso? Duas. Duas unidades. E vendemos de tudo lá? Farmácia normal. Não, a farmácia física é uma loja normal. Agora o e-commerce é de tudo. Hoje a gente tá mais focado na linha de suplemento esportivo. Esportivo? Esportivo. Vamos lá, já primeira mão, hein? Dia 10, dia 12, estamos inaugurando na Avenida Goiás uma loja só de suplemento, chamada Sportfit. E você tá lá pro interior, né? Tô lá em Itu, né? Já tô morando lá há 11 anos. Aí mudamos um pouco de atividade. Então a gente trabalha com construção de casas de alto padrão e participação em alguns loteamentos na região lá, que um deles você conheceu lá em Itupeva, Vida Real. Belo empreendimento, Vida Real. É, meu. Consolidou e na pandemia o que tinha de lotes foram vendidos. Então teve uma grande valorização, né? Interior. As pessoas descobriram que dá pra, de repente, tocar seu negócio de longe. Então, assim, o número de moradores hoje pra lá. Inclusive do ABC, muita gente foi pra lá e... Isso foi mais uma segunda casa, né, Vida Real? Passou a ser uma moradia. Era, como pra mim era uma segunda moradia. Aí acabou se tornando a moradia principal e tá super certo. Qualidade de vida, muito bom. É. E constrói cada casinha, se vocês soubessem, uma melhor que a outra, uma mais top que a outra, né? É, temos graças a Deus. A gente tem uma equipe boa lá de arquitetos, de construtores e... Tem uns produtos bacanas. Tudo. Entrega ela imobiliada. Qual o terreno entrega pra vocês? Entrega prontinha, imobiliada, internet ligada, TV... É, só ir com a escova de dente ia passar o final de semana. E se eu não tenho terreno, eu posso comprar com vocês e você entrega tudo? Também. A famosa porteira fechada, como se diz, né? Tem todos os formatos. Ou a gente faz todo o investimento e a gente vende a casa pronta, como acontece bastante. Ou então, quem tem seu terreno e tem dificuldade de alguém pra construir, a gente tem esse trabalho lá e pode fazer casas pra entrega do jeito que quiser. Se tiver o projeto, a gente executa igual. Se não tiver, a gente tem equipe também pra desenvolver também. No período da pandemia, você cresceu, descemos, mantivemos? Por quê? Como é que foi isso? Porque as pessoas começaram a se ligar mais na área da saúde, a se preocupar mais. Olha, o que eu posso te dizer, foi uma época que todo mundo ficou maluco, não sabia o que fazer. A gente foi se reinventando no caminho. Acho que foi um dos poucos setores que não fechou. Então, a gente ficou aberto todos os dias. E o faturamento cresceu. Mas aí você vai inventando, né? As vitaminas, depois dos testes do Covid. O e-commerce, nesse período, realmente deu uma alavancada gigante. As pessoas preferindo a comodidade de receber em casa. Então, dá pra dizer que foi uma fase boa pro comércio farmacêutico. Mas esse aumento, ele se manteve ou ele agora já se normalizou? Ou as pessoas realmente estão preocupadas, às vezes, com a saúde e é algo que não volta? É uma tendência, inclusive, de crescimento? Não. O faturamento já voltou aos parâmetros anteriores. Os hábitos do cliente mudaram. Mas, assim, o faturamento regrediu e estabilizou agora. Mesma coisa lá nos condomínios, né? No interior. Como eles cresceram? Como essa tendência, ela despontou de 10 anos e a cada dia se torna de ficar mais, né? Muito. A região, quando eu tô em Itu, Itu tem mais de 100 condomínios. Um parê tem mais de 100 condomínios. De todo padrão, né? Desde lotes pequenos até lotes de 3 mil metros, como até São José, Fazenda Vila Real, quando a gente tá instalado. E, na pandemia, a valorização foi, sim, tremenda. Os lotes valorizaram coisa de 300%. E a procura por locação, por compra de casa, isso foi uma loucura. O que tinha, se vendia. O que tinha, se alugava. Foi... E se mantém. Claro que deu agora uma caída, né? Voltou aos patamares antigos. Mas você vê que aquela pessoa que tinha aquele receio de pôr o interior, é longe, né? Hoje vê que consegue, ela tem escolas boas, hospitais bons. Então, que consegue ter a qualidade de vida lá, e junto com as coisas, as facilidades que tem na capital aqui. Queridão, muito bom te ver. Então, a partir de 10 de outubro... Sportfit, Avenida Goiás, 1637. A altura da onde, pra gente se não... Passando o portão 1 da GM, na esquina. Do lado da Academia Panobianco, que agora virou Evoque. Show de bola. Todo mundo convidado. A partir de 10 de outubro... Mas já estamos lá no site. www.sportfit.com.br Grande abraço. Muito bom te ver, viu? Obrigado, Ronaldão. Ronaldão, sucesso, tá? Obrigado, e mais ou menos, a gente te vê. Hoje irá numa situação melhor aqui, né? Um abraço aí a todos. Gente, isso aqui é um queridão, um queridão. Vocês dois. Queridos amens. Como no coração, uma doce ilusão. Azul como a lágrima, quando há perdão. Tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul. Como o azul do céu que...